Olá, internautas que acompanham o canal da Metson YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, queria te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar teu relato, teu comentário para a gente. Aqui na capa de Metson.com, um alerta importante, tem chuva ainda a caminho do Nordeste Brasileiro, que já teve instabilidade, muitos transtornos aí nos últimos dias e vai voltar a chover forte com acumulados altos de precipitação, especialmente na parte litorânea. Aqui é aquele espaço, você digita o nome da sua cidade, são 10 dias de informação completa, com temperatura mínima e máxima, chuva, direção e intensidade do vento, acompanhe nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas e também de imagens de radar e se você precisa de um laudo meteorológico, entre em contato aqui preenchendo o formulário Laudos, a Metson pode te ajudar. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos mapas gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, tem mapa de geada, granizo, frio, calor, tudo você encontra por lá. Nosso vídeo de hoje é para falar dessa nova massa de ar polar que chega neste final do mês de maio, dados importantes a falar a respeito disso, por quê? Inicialmente os modelos até indicavam um frio com potência maior, até similar em alguns momentos, algumas saídas dos modelos atmosféricos até se projetou alguma possibilidade de um frio mais intenso, mas previsão do tempo é isso, é analisar essa ferramenta que nós chamamos de modelos atmosféricos e a Metsul, a equipe da Metsul analisa diversos modelos, modelo europeu, modelo alemão, modelo canadense, o WRF de alta resolução para curtíssimo prazo, modelo claro americano também, que é o mais corriqueiro e mais utilizado e o que nós temos aí de convergência de soluções, ou seja, a grande maioria dos modelos projetam, sim, vai cair a temperatura, especialmente já no final de semana e também na segunda e terça-feira, ou seja, esses últimos dias do mês de maio. Esse frio, primeiro, não será tão intenso quanto aquele registrado em meados do mês, após o ciclone Yaquecã, em que tivemos não só um frio rigoroso, histórico em algumas áreas do centro do país, mas muitos dias consecutivos em áreas que não costumam ter frio tão intenso nessa época, isso não vai se repetir, esse frio ele vem, é mais restrito e principalmente ele vem associado à umidade, então a gente não deve ter mínimas tão baixas quanto as registradas no episódio passado de frio. Então aqui um mapa didático de anomalia de temperatura nos baixos níveis da atmosfera para mostrar o alcance desse frio, onde a temperatura vai ficar mais baixa, especialmente no centro da Argentina, afetando também parte do Paraguai e da Bolívia, chega aqui no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas vejam, tem aqui uma divisão, ainda tem ar mais quente no centro do país e ar mais frio restrito às áreas do sul, isso aqui é a projeção para o dia 1º, vejam, para o dia 3 não muda o cenário, segue esse ar mais quente aqui no centro do país e essa transição que a gente tem aqui, ar frio e ar quente é justamente o que a gente chama de sistema frontal, de um lado tem o ar frio, do outro tem o ar quente e no meio dessa transição de massas de ar nós temos a chuva, a frente fria, que aqui eu botei como representado pelo mapa do modelo europeu, o acumulado dos próximos 5 dias, nós teremos um sistema frontal sem estacionar e atuando um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul nesses próximos dias, trazendo chuva para os três estados do sul do Brasil, para o Paraguai, parte do Mato Grosso do Sul, departamentos também do Uruguai, mas eu queria mostrar justamente isso, o ar mais quente lá no centro do país, o ar mais frio mais ao sul do continente e no meio dessa briga de massas de ar nós temos a instabilidade, a chuva que traz um cenário de instabilidade, especialmente aqui para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na sexta-feira, no sábado, no domingo e ainda em parte da segunda-feira, não chove o tempo inteiro, mas a instabilidade e a umidade estarão muito presentes, já mudou o padrão de temperatura. Em termos de projeção de temperatura mínima, aqui o mapa para o dia 30 de maio, a gente vê que por projeção de marcas negativas mais no sul da Argentina, com valores muito baixos, na média de menos seis, menos seis, menos dois, menos três, seis graus abaixo de zero, departamentos do Uruguai também podem ter de um a dois graus abaixo de zero e aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem na segunda-feira, dia 30 de maio, o ar gelado a gente vê muito mais concentrado na metade sul e o oeste, porque o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná na segunda-feira ainda tem umidade e nuvens, então a temperatura pela manhã não cai tanto, em compensação à tarde, com esse ar polar presente, a temperatura da tarde sobe pouco, então vai ser aquele dia mais com um jeitão de inverno, com uma tarde de pouca elevação térmica e o ar mais restrito, o ar seco e frio mais restrito às áreas de fronteira com o Uruguai, onde até não se descarta com uma geada pontual, uma geada localizada. Previsão para o último dia do mês, a gente vê que a área de ar mais frio se amplifica no Rio Grande do Sul, em que o sol aparece em grande parte das regiões, ainda com nuvens entre Santa Catarina e Paraná e perspectiva ainda das menores marcas de temperatura no dia 31 se concentrarem entre a campanha Serra Sudeste com 1 a 2 graus negativos, projeção de possibilidade de marcas negativas e ainda a possibilidade de geada restrita ao sul-oeste do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, mínimas em torno de 10 a 11 graus, a região do Planalto Sul-Catarinense com 7 a 8 graus, não cai tanto porque tem a nebulosidade presente e a gente vê de novo a Argentina e Uruguai com marcas muito baixas de temperatura para o dia 31. No primeiro dia de junho, a gente vê de novo as marcas muito baixas de temperatura, 2 a 4 graus negativos aqui nas províncias mais do centro da Argentina, mais ao sul do continente 6 a 8 graus negativos, departamentos do Uruguai com 2 a 3 graus positivos e a gente vê que a área de frio já diminui no primeiro dia de maio, segundo o modelo canadense, com marcas ao redor de 10 graus e volto a falar, no dia 1º de junho o destaque não vai ser tanto o frio da manhã e sim a temperatura à tarde que não consegue subir muito em razão da nebulosidade porque a gente tem agora pela frente vários dias de instabilidade entre a sexta-feira e o domingo, a segunda em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda podem ter chuva, teremos uma pausa com esse ar mais gelado chegando ali entre a segunda e a quarta-feira mas depois volta a chover, então nesse período de 10, 15 dias, a instabilidade e a umidade estarão muito presentes o que acaba inibindo uma condição de queda muito forte da temperatura entre as manhãs e madrugadas em razão das nuvens, mas o frio estará presente e principalmente durante as tardes a gente vai perceber que a temperatura não vai conseguir avançar muito além dos 15, 17 graus em grande parte do Rio Grande do Sul e até mesmo em Santa Catarina. Continue acompanhando nossas atualizações em metesul.com, em nossas redes sociais, a gente volta aqui no canal também com mais conteúdo para vocês. Até mais!